Vou falar com o prefeito mais jovem do Brasil, o João Campos, do PSB, que foi eleito lá na linda cidade de Recife, que eu aprendi a amar e paixão quando com o Luciano Duvalli, o maior monstro do jornalismo esportivo aqui na Rádio Bandeirantes, fazia o Verão Vivo e eu ia lá, fazia o Verão Vivo todo fim de ano com muito prazer e carinho. Durante muitos anos fiz o Verão Vivo. No Recife passei a amar aquela cidade, porque muito das belezas naturais. Não foi à toa que o Maurício de Nassau chegou ali de Olinda e disse, ó que linda visão e virou Olinda. Não foi isso só, porque as belezas naturais do Brasil, elas são as mais lindas do mundo mesmo. Agora a gente tem o melhor povo do mundo e lá no Recife há um exemplo claro disso. O cara te conhece na rua, te convida para entrar em casa, conhecendo você na praia ali no mesmo dia. Tá bom, tomar uma cerveja lá em casa e tal. Então eu amo o Recife porque é lindo o Recife, como o Brasil é lindo, mas o povo expressa bem o que é o povo brasileiro, que com o perdão de qualquer povo do mundo, é para mim o povo mais legal e que merece ter atenção dos nossos políticos, mais que em qualquer lugar do mundo. aqui a democracia, que tem como frase de, talvez uma hora estadista, de todos os tempos que ela deve ser feita para o povo e pelo povo, aqui ela não é cumprida e deveria ser por vergonha na cara, no mínimo, de quem é eleito. Prefeito, é uma honra falar com o senhor. Se o seu pai tivesse sido eleito presidente da República Federativa do Brasil e não tivesse desaparecido naquele trágico acidente aqui em Santos, o Brasil talvez hoje já estivesse caminhando para o ponto que ele merecia estar caminhando, que é de fato ser uma das maiores nações do mundo. A gente não tem condição de, tendo as riquezas que a gente tem, a gente tem uma energia hidroelétrica que é a mais barata do mundo, que chega o consumidor mais cara. Então não adianta você ter riquezas naturais, petróleo, um agronegócio fantástico, se você não tem quem administre isso aí, pensando no povo brasileiro, aí a gente não vai para lugar nenhum. E o seu pai pensava, e o seu pai tinha uma cabeça diferente. Infelizmente ele desapareceu naquele trágico acidente, e infelizmente aqui do litoral de São Paulo, estava sendo esperado pelo Banco de França. A gente lamentou demais, porque a figura do seu pai é mais ou menos que encarnava a figura de um Brasil diferente e muito mais igual. Tem a impressão que até por isso o senhor foi eleito aí, porque não tem coisa mais legal para um pai do que as pessoas dizerem, poxa vida, o seu filho parece tanto com você, e eu que acredito na vida eterna, acho que de algum lugar ele deve estar abençoando essa sua vitória. O senhor tem uma responsabilidade enorme de levar o nome do seu pai, mas acredito que tenha a competência necessária para fazer isso, se não, não tinha sido eleito pelo povo do Recife. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos e todas que nos escutam nesta manhã. Primeiro, externado, Datena, a minha satisfação de poder conversar com o Brasil através do seu canal, através da Rádio Bandeirante, você que é uma referência na comunicação brasileira. agradecer as referências que você fez ao meu pai, Eduardo Campos. De fato, ele é a minha grande referência na vida como homem público, como cidadão, e lembro muito bem daquela caminhada de 2014, onde ele levava um projeto de país. Ele tinha feito uma discussão ao longo de todo o ano, ouvindo as pessoas. Ele, como ele gostava de dizer, a conversa tinha início, meio e fim. Ele entendia os problemas do Brasil, entendia as virtudes, e parecia que ali era transmitido um sentimento de esperança muito forte. E ele tinha feito em Pernambuco, né? Quando ele renunciou o mandato Datena aqui de governador, ele tinha 93% de aprovação após oito anos de gestão. Então, imagina que para você ter mais de 90% da população lhe aprovando, mostra que você, de fato, consegue trabalhar e entregar. Então, o Brasil hoje, certamente, seria outro. Mas cabe a nós aqui, que estamos no país, que optamos pela vida pública, pela imprensa, pela vida democrática, de poder fazer aquele Brasil que a gente acredita. Então, aqui eu sou muito grato ao povo da minha cidade. Eu tive a oportunidade de ser eleito há dois anos, com a maior votação da história de Pernambuco para deputado federal, e agora, dois anos depois, ter sido eleito o prefeito mais jovem da história da nossa capital. E, com isso, a gente vem com a grande responsabilidade, porque o tempo é muito desafiador. As crises, seja sanitária, econômica ou social, elas se sobrepõem e imprimem uma maior dificuldade para a população. E, naturalmente, o sapato aperta para todo mundo, mas ele aperta, sobretudo, para quem menos tem. A desigualdade é o grande problema do Brasil, é o grande problema das grandes cidades, e a gente só consegue superar isso se a gente tiver um objetivo muito claro, de fortalecer a educação, de poder gerar oportunidade, de poder construir que as oportunidades numa cidade não fiquem apenas na parte central ou na parte mais nobre, mas que em cada pincão de uma cidade, em cada área periférica, você possa levar cidadania, cidadania, opções de qualificação profissional. Então, é com esse espírito que a gente assume esse desafio e muito ciente de que a nossa tarefa da Atena é mostrar às pessoas do Recife que valeu a pena ter confiado no jovem e de que toda a confiança para um político só pode ser retribuída com o trabalho. Obrigado. Obrigado.